Música Falou galera beleza Ouvir aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma série de pequeninos Que é uma série que a gente chama muito pequenininha no tamanho de um bloquinho né Bom, no último episódio a gente explorou aquela dungeon lá né A gente viu que a nossa casa foi meio que trollada digamos assim né Bom, meio que colocaram um formigueiro E meu, vocês falaram nos meus comentários, nos comentários do Luiz Que foi o resende e o mão né Eu não sei se é verdade isso Mas eu vou dar uma trolladinha básica aqui também no resende, beleza? Bom galerinha, se você gosta de Minecraft pequeninos Não esquece de avaliar o vídeo desde já com o seu like mano Desde agora mano Olha, eu vou esperar Você deu o like? Você deu o like? Eu quero dar Deu o like? Deu o like né, eu sei que você deu o like agora Eu sei que você deu, você deu? Você não deu ainda né Então dá agora, vai Dá, 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 dá Tá, agora você deu né, mano Obrigado, obrigado Eu agradeço Porque mano, vocês saírem todo dia mano Vocês tem que deixar o like Demorou galerinha? Bom, vamos lá velho Vocês me falaram que o resende mora basicamente aqui nessa montanha né Bom, então ele quer fazer uma casa na montanha também Ele tá achando que ele é um malandrão das montanhas Beleza, beleza Vamos pegar aqui uma... Não, eu tenho madeira né Eu tenho madeira Eu tenho madeira Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Beleza Bom, o que eu vou fazer? Ah, eu achei uma portalgan também numa dungeon velho Então se eu quiser jogar alguma coisa aqui ó Tipo, sei lá, jogar a casa do resende na lua Sei lá Eu posso, tá ligado? Eu posso Eu posso O que é isso? É um poço? Será que pegaram os negócios? Olha, não pegaram Não pegaram os ferros, mano Nossa, vamos pegar esse ferro Vamos pegar tudo esse ferro aqui Vai, bora Nossa Nossa, quem que foi o... Mano, quem que não pega o ferro da Luke Block, mano? É ferro, tá ligado? Uma hora você vai usar, tipo, ferro pra alguma coisa Então é óbvio que eu vou pegar esses ferros todos Beleza, ótimo, ótimo Melhor pra gente Melhor pra gente Bom, beleza Bom, eu preciso pegar um pouco de areia, velho Um pouco de areia Vamos ali Vamos ali Por que areia? Mano, eu vou cobrir a casa inteira do resende de TNT Mano, inteira, 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 velho Aqui, ó Será que de TNT, mano? Será que de TNT fica legal? Não sei se fica legal a casa inteira de TNT Por que, mano Sempre é de TNT Ou eu vou ver alguma outra coisa pra fazer, mano Mas vou pegar essa areiazinha Vou pegar essa areiazinha Calma, 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 calma Deixa eu colar, ó Deixa eu dar uma olhada Como que é a casa do resende Deixa eu dar uma olhadinha como que é Sai, mobi Mano, sério que ele mora ali, mano? É, tudo bem que a série acabou de começar também, né? Tudo bem que a série acabou de começar Calma Ai, eu ouvi, eu ouvi algum creeper aqui atrás Calma Beleza Opa, mais gunpowder Mais gunpowder Se a gente quiser trolar a casinha de alguém, né? Vamos lá Epa Beleza Tá Deixa eu vir por aqui Calma Ai Caraca Onde que é a casa dele? Onde que é? Ô, caramba Calma Cadê? Ah Ele quis fazer uma casa meio escondida, será? Ele quis fazer uma casa meio escondida, será? Ah Vamos dar uma olhadinha aqui Será que ele não tem nada, mano? Será que ele não tem nada? Ué Ué, que isso, velho? Que isso Mano, será que isso daqui é a mesma casa do Resende, velho? O que ele tá morando aqui, velho? Não entendi Eita Tá Explodiu alguma coisa Eu não tô entendendo, velho Como que ele mora aqui e não tem basicamente nada, velho? Tá, tem um buracão aqui, eu não tô entendendo, mano Será que ele mora aqui embaixo? Não, ele não mora aqui embaixo Ué, mano Vocês tão me trolando, mano Vocês tão me trolando, velho Vocês tão me trolando E aí eu explodi aquele bagulho da casa dele, mano Ué, mano Eu não tô entendendo Vocês tão me bugando, velho Não é possível que ele mora nesse lugarzinho aqui Não é possível Tipo, tem uma crafting table só aqui Será que todos os itens dele tá com ele, mano? Tá aí, a gente explodiu aqui Ué, ué, ué Eu acho isso daqui não é casa do Resende Não, mano Eu acho isso daqui não é casa dele Não, se for também a gente explodiu aquele lugarzinho Mas beleza Caraca, eu tô quase morrendo Tô quase morrendo Isso daqui é o quê? Isso daqui é de azar, velho Ele ia tomar Beleza, bom Mano, a gente já explodiu pelo menos a casinha lá Beleza, eu ganhei um chapéu Quero pôr o chapéu do porco Aí, ó Agora só um porquinho Agora tem um porquinho Oh, esse pau tem uma casinha ali, hein Esse pau tem uma casinha ali, hein Vamos dar uns olhos ali Vamos dar uns olhos aqui, ó Será que é de alguém essa casinha? Acho que não, acho que é do mapa Acho que é do mapa isso daqui Será? Será que é do mapa? Vamos ver É, é É, não tem basicamente nada Tá Mano, tem um monte de dungeon aqui, mano Parece Um monte de dungeon Sei lá, coisa esquisita Sei lá, mano Eu acho que o Resident não morava ali não, mano Mas se morava também Já tomou Já destruiu um pouquinho Nossa O que que fizeram aqui, meu Ai Ai, mano Nossa, doeu, velho Nossa, doeu O que você tá, pô Nossa Deixa eu ver o que tem naquela dungeon ali Calma 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 Não Tem nada Não tem nada Entendi Entendi, viu Não Ah, mano Tá me tirando, né, velho Bom E o Luiz parece que fez uma reformazinha aqui, mano Parece que o Luiz fez uma reformazinha aqui na nossa casinha Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui É, ele colocou os itens que a gente pegou, né Bom, vou fazer mais um baú aqui, mano Vou fazer mais um baú E vou deixar algumas coisinhas também Aqui, 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 aqui Beleza Dois baúzinhos Beleza, vamos guardar as coisinhas aqui E, mano, eu realmente pisei na casa O negócio dele, será, velho Não sei, mano Não sei se era a cara dele ou não, mano Mas se foi também, mano Destruiu tudo Deixa eu transformar esse iron aqui Deixa eu transformar esse minério aqui em iron mesmo E agora temos bastante iron aqui, mano, ó Bastante iron Deixa o Dima Beleza, mano A gente tem legal A gente tem uns bagulho legal, tá ligado? Bom, deixa eu ver se a gente tem areia Um pouquinho de areia aqui Não tem areia Não tem areia, não Bom, ou vou roubar a espada do Luiz Vou roubar a espada do Luiz Então, basicamente, a gente vai ter que pegar muita areia, velho Ainda bem que a gente mora do lado de um deserto, né? Bom, eu vou dar uma trolladinha na casa do exente depois, mano A gente explodiu lá Mas, mano Eu não... Mano, sei lá, velho Eu acho que lá nem era a casa dele, mano Porque não tinha nada Pode ser o lugar que ele tava, mano Sei lá Bom, eu fui ver, mano E realmente era lá mesmo Então a gente explodiu um pedaço da casa do exente All them All them Mas tudo bem Depois eu conserto lá Ou explodo mais É tudo bem Bom, eu vou fazer uma botinha com esse negócio aqui, mano Vou fazer uma botinha com esse minério aqui Não, não Black Iron Boots Ah, não, já tinha obsidian Vou guardar a botinha Ahn... O que a gente pode fazer de armadura aqui, velho? Não, tem um pãozinho aqui Vou pegar Ahn... Nossa, velho A gente não tá mó pobre ainda, mano Ahn... Olha Ó, esse daqui eu vou pegar Esse daqui eu vou pegar É melhor que o de ouro Melhor que o de ouro Vamos ver Olha É mó bom, velho Ah, não Ele dá uma metade a mais que o de ouro Mas beleza, mano Já tá valendo, tá ligado? Já tá valendo Já tá bom Já tá bom Já tá bom Ahn... Já sei o que eu vou fazer, mano Patrolar o Rezade Já sei o que eu vou fazer Patrolar ele Ahn... Meu Deus do céu Vamos lá Eu já volto, galerinha Bom Já cheguei aqui, galerinha Vou deixar esses três diamantes Assim aqui, tipo Bem perto Aqui, assim Da... Da porta dele O que ele vai fazer? Ele vai quebrar isso daqui, velho Ele vai vir, tipo, secão Achando que é diamante, tá ligado? E vai nascer um monte de formiguinha Que vai matar ele Então, mano Vai ser muito engraçado, velho Bom Então, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio aí, mano Dei, gente, trolando Foi só uma brincadeirazinha Porque vocês me falaram que, mano O... Que ele que colocou coisa na nossa casa Mas não sei se foi, não, mano Não sei Não tem nada ainda Acho que não foi ele, não Mas só uma brincadeirazinha, então Beleza, galerinha? Bom Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Deixa aquele like que foi aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Então, velho Deixa aquele likezão maroto aí embaixo E também se inscreve aí no canal Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galera? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E... Fui!